Olá meninas, olá meus Lilis Náticos Hoje resolvi fazer um vídeo, um se arrume comigo, ou uma keyfala, do jeito que vocês quiserem Pois faz muito tempo que eu não faço vídeo assim, principalmente vídeo de make Então vou aproveitar a luz do dia, tá? São mais ou menos 12 horas, tá? Meio dia e eu vim gravar pra vocês Vou fazer uma maquiagem básica porque o calor de Salvador está infernal Então não tem como você estar rebocando a cara sem condições de reboco, tá bom? Já passei um prime, tá? Melhor, eu raspei o resto do prime que eu tinha, eu tenho que comprar prime E agora eu vou passar a base Eu não vou passar muita base, eu não vou rebocar muito o rosto Porque está calor, gente E eu não consigo Mas, como eu vou pra uma festa, água de tarde, churrasco E eu não quero ficar com essa cara assim Tá? Então eu vou maquiar um pouquinho Vamos lá começar Já comecei a falar, já falei daqui a pouco eu tenho 5 minutos de vídeo e eu nem fiz nada Então vamos lá Eu vou usar essa base aqui da Kiko Que foi a Sibeli que me deu Um beijo, Sibeli Felicidade pra você Por seu marido Que Deus continue abençoando a família De vocês E essa nova criança que está vindo aí Porque a Sibeli está gravidíssima Então eu desejo tudo de bom E que Deus continue abençoando a sua família Tá bom? Então essa base aqui da Kiko Eu vou usar ela Eu estou gostando muito de usar ela A cozinha dela é aqui assim Vou botar aqui E eu vou começar a falar logo assim Porque eu vou ficar olhando pra cá E vocês vão ficar me olhando e olhando pra cá Não posso fazer nada Porque o espelho está aqui Bom Vou passar com a mão mesmo, tá gente? Vocês estão perguntando direto Ai Lili, não está fazendo mais vídeo de maquiagem Lili, por que você não está fazendo mais vídeo de maquiagem? Gente Eu estou sem iluminação, tá? Eu estou com Uma improvisada aqui Uma bancada improvisada Que é a bancada do meu PC Como eu toquei de bancada Eu botei uma bancada menor Pro PC Tá? É... Eu estou sem bancada E eu estou sem iluminação Eu não posso fazer nada no quarto ainda Enquanto a penteadeira não chegar Eu não... Eu ganhei uma penteadeira, tá? Só que... O menino que faz a penteadeira e tudo Que disse que ia me dar Disse que ia me dar a penteadeira Ele não pôde É... Terminar Meter mão na penteadeira Porque ele tem outros serviços Fazendo Mas... Eu vou tentar resolver esse negócio aí Porque eu também preciso comprar o meu guarda-roupa Eu estou usando um guarda-roupa de minha filha Que... É... Saiu daqui e indo pro lixo, tá? Gente, eu estou espalhando com a mão mesmo, tá? E eu estou suando Espalha assim com a mão Tá? Se vocês quiserem Você volta mais Faz do jeito que vocês fazem Eu não gosto de rebocar muito Por causa... Vou sair de dia Churrasco Eu vou suar demais Toda hora eu vou ficar Passando a mão no rosto E... Imagine só aí Hein? Você... Toda rebocada E toda hora passando a mão no rosto Ainda mais que eu vou estar de macaquito branco Então... Já vou Bom Já passei a base E essa base é super cheirosa Tem uma super cobertura Tá? E assim Eu vou pegar meu pó compacto Da Bela Dia e noite, tá? Eu estou adorante com o pó compacto Eu paguei nesse pó compacto R$100 Ele assim, ó Pra vocês verem Deixa eu ver qual é a cor dele aqui Na verdade eu paguei R$9,99 Então eu paguei R$10 nesse pó compacto Não foi nem R$6 Foi R$10 Cadê meu pai? Qual é a cor dele aqui? Acho que é um bege médio Eu vou passar aí Bom, como eu estava falando Eu preciso comprar o guarda-roupa Eu preciso organizar tudo direitinho Porque eu vou comprar um guarda-roupa menor Eu não vou comprar um guarda-roupa de casal Eu vou comprar um guarda-roupa de solteiro Então, é... A medida da penteadeira que eu pedi a ele É de 70, tá? 70 centímetros Eu ia pedir de 1 metro Mas se eu pedir de 1 metro Como meu quarto é pequeno Eu não tenho muito espaço Como vocês já viram, né? Então eu pedi de 70 centímetros Porque vai dar pra eu colocar O guarda-roupa E a penteadeira Em uma parede só Na verdade eu queria colocar Onde está a minha cama agora Que é na porta do banheiro Mas não ia dar Pra colocar o... A penteadeira Então, eu vou tentar resolver isso Essa semana Porque eu quero colocar isso no VEDA Tá? Como é que eu vou organizar o quarto Como é que eu vou... Eu quero fazer uma coisa bonitinha Principalmente na parte de onde está a minha cama Na parede e tudo Eu quero terminar esse desenho aqui Que está na minha parede Só que eu não vou fazer na parede toda Então, pra eu fazer isso Eu preciso Dar a penteadeira Eu preciso do tamanho certo Da penteadeira Porque quando eu comprar o guarda-roupa Já vai vir já tudo certinho Tá? Eu estou passando o pó pra gente E bem pouquinho mesmo Gente, eu estou derretendo Eu estou derretendo Cadê meu? Minha maquiagem é bem básica Muitas perguntas que vocês estão me fazendo Ai, Lícia, eu estou fazendo mais vídeo De passo a passo Aqui no seu que A gente não tem mais obrigação Eu acho que não vejo mais vontade De estar fazendo vídeo de passo a passo Toda mão que eu for gravar Vim fazer o passo a passo pra vocês Então eu prefiro fazer assim Desse jeito que eu estou fazendo Porque é até bem melhor pra mim Estou procurando a lapiseira, tá? Porque é bem melhor pra mim Eu fazer os vídeos assim Do que está fazendo o vídeo De passo a passo Por uma coisa que vocês já sabem Como é que faz Tá bom, meninas? Mas quando eu for uma progressiva Um botox Alguma coisa que realmente Eu tenho que fazer o passo a passo Eu venho e trago pra vocês Eu vou passar o lápis branco da Playboy Eu achei novamente O lápis branco da Playboy Tá? E eu paguei nele 50 centavos De novo Eu vou passar aqui Nas pálpebras, tá? Eu tenho a minha base branca Que eu fiz Com o lápis branco, tá? E vasilina Eu tenho ela aqui Mas Eu esqueci de tirar ela E a câmera está bem em cima Então eu ia ter que Dar pausa no vídeo Pra poder tirar Então eu prefiro passar o lápis branco Pra ficar mais fácil Então eu passo aqui Toda a pálpebra Né? Então por isso que eu não estou fazendo Um vídeo de passo a passo É... Vídeo de culinária Vai ter vídeo de culinária sim, gente É porque eu tenho que ver O dia que eu faço aqui Vídeo de culinária Porque senão Só eu almoço E a comida fica rolando Na geladeira aí Entendeu? Então eu tenho que ver O dia que a mãe está em casa O dia que a mãe está em casa Poder fazer a comida E todo mundo comer E não só eu comer Mas vai rolar Alguns vídeos de culinária Não vou prometer a vocês Eu fazer torta Massa É... Pão Isso aqui e outro Porque Eu não me dou muito bem Com essas coisas não Tá? Mas o que eu sei fazer Eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Bom Primeiramente eu vou usar Tá? Essa sombra aqui Tá bom? Ela tem uma coisinha de areia Tá? Então eu vou usar ela aqui Deixa eu pegar aqui O... A paradinha Dinha 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 Como é dia Eu vou fazer uma maquiagem bem básica Vou passar aqui em toda a pálpebra E eu vou passar ela em toda a pálpebra Tá bom? É... Em relação ao ENEM Gente Eu vou voltar a usar o ENEM E quando eu disse que eu ia voltar a usar o ENEM O que tá me chovendo de comentário em relação ao ENEM Não tá brincadeira Gente Eu vou voltar a usar o ENEM Mas assim Aqui em Salvador Tá um pouco difícil de eu estar achando o ENEM Antigamente eu ia na calçada É... Perto do Otelos Otelos Center E eu achava o ENEM Divina Dama Mas eu fui pro lado de lá essa semana E eu não achei o ENEM da Divina Dama Tá? E infelizmente Eu não me dou muito bem Com o ENEM Pelúcia E nem ENEM 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 Renar Tá? O Renar Ele resseca muito meu cabelo E o Pelúcia Ele me deu alergia Tá? Então Por isso que eu não vou ter Pra eu votar agora No Comer de Maço No Comer de Maço Eu não votei Eu vou ter que encomendar ENEM Do Rio E sobrou pra Jac Um beijo Eu vou pedir a ela Pra ela fazer esse sacrifício Pra mim Né? E assim Se eu achar o ENEM absoluto Pelo menos o absoluto Aqui em Salvador Eu já começo a aplicar Minha camisa tá lascada Agora que eu vi Eu já começo a aplicar A ENEM agora No começo de abril Se eu achar o absoluto Tá bom? Se eu não achar Eu vou ter que esperar Vindo o Rio Então vamos lá Eu vou pegar agora Esse marrom aqui Que você dá pra ver Ele tá bem usado Eu vou fazer um olho Com vocês E depois eu vou E faço o outro Tá? Eu vou fazer uma linha Assim com esse pincel Tá? E eu vou vir Esfuando E o pessoal Resolveu fazer festa Então vocês vão ouvir Tayron e Cigana Aí no fundo Tá bom? E eu espero Que o YouTube Não barre A culpa não é minha Tá? Não é eu que tô ouvindo A rocha não É meu vizinho Então vamos lá Voltando no assunto Em relação ao ENEM Eu vou votar sim A usar o ENEM Só que Eu tenho que esperar Chegar Eu tenho que ver Qual é que eu me dou bem Porque aqui em Salvador A gente pra achar o ENEM É maior sacrifício Eu já fui em tudo Que é loja E o que eu mais acho É pelúcia Ou o RENAR Ou o INDIANO Só que o INDIANO Da Kerafils Em pó Pelo meu conhecimento Não tem INDIANO Da Kerafils Em gel Só tem em pó Então por isso Que eu ainda não vou ter Tá? Eu achei aqui Na minha cidade Eu achei aqui Perto de casa Mas aqui o O absoluto Mas era o forte Eu não quero começar Pelo forte Eu tava pensando Em começar Pelo médio Por isso Que eu não passei ainda Tá? Mas eu vou votar sim Pro ENEM Que eu gosto Sempre foi a melhor química Que se deu Com o meu cabelo Que se deu Foi o ENEM Eu só não gostei Quando eu resolvi Parar de usar Tô procurando Hum Um pincel Só não gostei No fato Quando eu parei De usar Todos os problemas Que eu tive Mas o ENEM Foi a melhor química Que eu já usei Aham Bom Eu já esfumei Com o marrom Tá? E... Eu vou esfumar Mais um pouquinho Aqui com o marrom E agora eu vou pegar Esse vinho aqui Tá? Geralmente eu faço Com preto Mas hoje eu quero Fazer com vinho E vou passar aqui No cantinho Só no cantinho Tá? Eu vou fazer assim Só pra dar um diferencial Aí eu venho Que eu vou precisar De esfumar novamente E esfuma Alô, porteiro Alô, porteiro Ninguém merece Ninguém merece Tô amanhã toda Tô gravando esse vídeo Eu vou sair Duas horas da tarde Eu tive que vir Gravar logo agora Porque Pelo menos ele abaixou o sol Porque tava demais Vamos agora brigar Com um delineador Mas antes De eu brigar Com um delineador Eu vou fazer uma outra E a Elane vai me matar Porque Ela acordou cedo Mas isso aí Ela tava me tapeando Ela tava me tapeando Com certeza Pra ganhar o mundo Ela acordou cedo E assim que levantou Começou a arrumar a casa Ela arrumou a casa toda Toda A única coisa Ela arrumou a casa toda A única coisa Que ela não faz É lavar os pratos Tá? Meninas que tem filho Suas filhas gostam De lavar os pratos Porque a minha não gosta E ela E ela é a mais Que suja prato De casa é ela Tá? Bom Vamos lá E eu tô sujando No chão Toda ponta De lá Mas vamos lá Eu vou suspender Um pouquinho aqui Minha pálpebra E vou passar O lápis Aqui assim Só um pouquinho Eu fui fazer isso Eu peguei Foi o lápis Dentro do olho Tá? 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 Quase que eu não sei Ai, gente 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 O que eu ia falar mais Que eu acabei esquecendo Esse filho vai ficar grandão Mas vocês gostam Não sei O que eu quero aqui? Delineador Vamos brigar agora Com delineador Se eu conseguir achar O negócio que eu passo Delineador Acho Tem tudo Vai tudo mesmo E assim Eu vou Eu Todo mundo me pergunta Não é Nelly Você não vai mais Quitar o cabelo de loiro Ai, que não sei o que Gente, eu vou continuar Dando dicas pra cabelo loiro Eu vou continuar Dando dicas pra cabelo ruivo Porque Minha cunhada tem cabelo loiro E portanto eu cuido do cabelo dela Tá? Mas Assim Eu decidi voltar pro Enem Pelo fato de que O meu cabelo não vai aguentar De jeito nenhum A descoloração Eu já testei Não sei quanto é ver Já fiz teste de mecha Já fiz teste de mecha Da nuca Já fiz teste na frente Já fiz teste no meio E meu cabelo Não vai aguentar Ele arrebenta Então Pra eu não ficar careca E perder o namorado É claro Óbvio, né Eu não vou Mas Ficar loura E falando bem Em namorado É Teve uma gatinha Um beijo Eu esqueci o nome dela Então um beijo pra ela Que perguntou Lili Você não fala mais Do seu namorado Aconteceu alguma coisa Não aconteceu nada Estamos bem Muito obrigada E muito bem Acabamos de comemorar No dia 16 E no dia 17 A gente comemora Duas vezes Né Dois anos de namoro Então pra você que perguntou Como é que está o meu namoro Está ótimo Maravilhosamente Bem Tá Então eu vou ficar Um pouco quieta aqui Porque delineador Ele não combina Então vamos lá Enquanto isso Você escuta Itairone Ele cantando 25 milhões E vai na fé Que a coisa não serve Se vocês delineam aí Seu bagaça aí Do jeito que vocês gostam É Fino Grosso Tem gente que gosta De um namoro bem marcante Eu não Gosto de uma coisa mais Fininha Tá Também eu quase não tenho papo Porque se eu fizer um negócio Grandão Não vai dar certo Isso Se quiser passar aqui Fazer o gatinho Fazer um chifre de boi É com vocês Tá O meu negócio é mais Clássico Sempre acontece isso Vocês estão vendo Sempre acontece isso Sempre acontece isso Sempre acontece isso Aí o que eu tenho que fazer Falando em mor Mô Mô tá ligando Bom gatinhos Já passei do alinhador Tá Tava falando com o Mô Deixa lá Anonele Ele ligou Perguntou se eu já tinha almoçado Se eu já estava pronta Pronta Ainda não estou Mas também ainda não almoçei Então vamos lá Terminar a maquiagem Porque ele já ligou Já passa bem Eu vou passar o O lápis de olho E eu liguei o ventilador Porque o calor está demais Passa o lápis de olho Eu sei que vocês me pedem vlogs Vlogs direto Tá Me li faz vlog Me li faz vlog Mas assim gente Eu não ando saindo muito E meu dia Não é um Não é essa coisa espetacular Toda Eu morro sozinha Então não tem muita coisa Para eu fazer Bom eu vou pegar agora Máscara de cílio E eu vou usar esse aqui Da Natura Faces Tá A máscara fantástica Vou usar ele Fazer sim Eu vou mudar De novo Pior que esse negócio De tailão De cigano É contagiante Porque você começa A cantar a porra da música E o engraçado Eu não escuto isso em casa Eu não tenho CD Desse tipo de música O único CD agora Que eu tenho Que eu estou escutando ultimamente É o de Pablo Porque eu estou adorando as músicas Então eu estou aqui Gritando e cantando Você já viu no Snapchat Tá E Você sabe todas as músicas Você não escuta bagaça em casa E sabe todas as músicas Vai entender Passei a máscara de cílio Agora eu vou Pintar minha coisa falhada aqui Viva quem tem uma taturana Eu infelizmente não tenho Infelizmente eu não tenho uma taturana Do que um resto de sobrancelha Vou pegar a paleta aqui Novamente Tá Eu vou pegar Essa sombra branca aqui E vou passar renta a sobrancelha Porque essa sombra branca Ela vai ficar vermelha Porque o pincel A gente já tem que lavar meus pincéis Eu vou mudar de novo Essa aqui recha a sobrancelha Tá Vou passar embaixo E vou passar em cima Agora eu vou para o batom Eu vou usar esse aqui Porque a Kailani quebrou É da Silits Tá E ele é um Fila Não é bem esse batom que eu gosto Não é esse Não gostei Eu vou Passar o blush Logo E eu vou dar um pausa no vídeo Só para dar uma procurada No batom que eu gosto Esse eu acho ele por aqui E voltar Para finalizar o vídeo Seja toda pronta Tá Eu vou usar essa coisa de blush Aqui da Ruby Rose Eu tenho uma de 28 cores Que eu não sei onde que está E eu vou usar esse aqui Eu tenho uma coisa de 28 blush Que eu acho que está na minha maleta Só para dar uma vidazinha Vai ficar com cara de Tomar um tapa Essa vai ficar com ar de saúde Então precisa passar um pouquinho Tá Mas esse batom eu não estou gostando O que eu vou fazer Eu vou terminar o outro olho Vou procurar o batom que eu quero E volto para finalizar o vídeo Que tá Porque um lado ficou mais vermelho Que o outro E ficou assim Tá Mas daqui a pouco eu volto Eu vou tirar esse batom Arriba Ficou gatinhos Já terminei o olho Pra vocês verem E eu achei o batom Que eu estou procurando Porque esse aqui da Tango Eu paguei nele 3 reais gente E tanto eu usar O medo já está Eu vou ser que eu compro outro essa semana Esse é o elástico Que eu estava procurando Eu uso bastante ele Eu estou usando melhor Eu estou usando só ele E eu gosto muito dele Muito, muito, muito É muito bom E fora que eu paguei só 3 reais Eu comprei acho que uns 4 Uns 4 da Tango Acho que foi 2 vermelho E 2 lilás Só sobrou esse E esse aqui que eu tomei Da mão de Maria Pra não fazer estrago Mas olha como ele está Maria acabou Comprei 10 batons Em dezembro Só tenho 2 batons 2 não 3 Com Cadê o vinho Com esse vinho aqui Que vocês De vez em quando eu apareço Nos vídeos Que é esse vinho aqui Também foi 3 reais Bom Passei batom Vou tirar minha toca E meu cabelo Está assim gente Porque ontem eu fiz Uma pré lavagem Com Aquela Aquela super Uniquitação Da Novex Como eu lavo Meu cabelo Em 2, 2 dias E tinha mais ou menos Tinha 2 dias Que eu tinha lavado Meu cabelo Eu peguei Passei O Novex Super Uniquitação Tá Em todo o cabelo E Deixei o dia todo Não ia plugar Nenhum ontem mesmo Deixei ela o dia todo No meu cabelo Tá Espere para deixar De 2 a 15 minutos Mas eu faço Uniquitação mesmo Com ela Deixei O dia todo No cabelo E quando foi de noite Eu só fiz Enxaguar Ela E passar Eu leio a escova Nem vi que está com o cabelo Sei do que Os cabelos de Cailane Porque Cailane Ela não pintia o cabelo Ela arranca o cabelo Todo dia Eu reclamo com ela Com isso E Voltando E eu só fiz Enxaguar E condicionar Escovar E pranchar E o cabelo está assim Não fica pesado Tá gente O cabelo fica Maravilhoso E super Hidratado Tirar meu cabelo E agora eu vou tirar Essa blusa lascada Não vou colocar Meu brinco aqui Nem meu relógio Porque os dois Estão na casa de manhã Porque a pessoa chega E vai de ir para a casa Direto não Ela vai para a casa da mãe Tá Então Maqui Cabelo já está pronto Meu cabelo Quando bate o sol Ele fica com uns reflexos Roxos Tá Então Minha raiz Está bem castanha já Então Eu vou vestir Minha roupinha E volto com vocês Verem O look Final Então Fique aí Pronto Meus amores Tive que o funcionário A cama No local Cima do banco Estranho Então tem que ficar Para onde Com vocês Só para mostrar O look Para vocês Porque minha filha Não está aqui Então vamos lá Eu vou chegar para trás Eu estou fazendo assim Porque eu estou No espelho Então o look É que é esse Meu macaquito Branco Para vocês verem Tá Então Esse é o meu look De hoje Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Eu agora Eu vou para a casa De minha mãe Deixa eu soltar Os cabelos Porque eu prendi Por causa do calor E dar outra virada De cabelo solto Eu vou agora Para a casa De minha mãe Pegar A minha sapatilha O meu relógio E o meu brinco Que está tudo lá Para poder sair Até o próximo vídeo Um beijo a todos E Mês de abril É mês de ver Então tem que ler Todo dia Para vocês Certo Se você gostou Dê um joinha Se inscreve aqui No meu Instagram No meu Snapchat E no canal Bye bye Que agora eu vou Beber morar E curtir minha tarde Tchau tchau